Chuazeiros começou o Gameplay número 5 Música Já entendi tudo Eu não posso jogar com o Toronto Se eu jogo com o Golden State o resultado dá exato Se eu jogo com o Toronto o resultado dá o oposto Então hoje eu jogarei com o Golden State conforme prometido Para tentar salvar esta série ainda Senão hoje será o último Gameplay desta série Já deixa seu like antes do jogo começar Se inscreve nas nossas redes sociais Tá tudo aqui embaixo Se inscreveu geralmente aqui no cantinho Vai lá, não seja um saco de vacilo Faça tudo isso e compartilha Vamos fazer esse Gameplay dar uma viralizada Vocês pedem muito Gameplay E vocês não estão fazendo aquela funça de compartilhar com o coleguinha Bora Vai Demarcus Cansi, vamos ganhar do Mark Gasol Vamos ganhar essa bola do Mark Gasol Ah, droga Curry Só fala, só chama o Larry Vem tranquilo, sem afobação Vem tranquilo, sem afobação Ai não, ai não Ai não, mas ai Godala Olha como defende Olha como defende Droga Vambora Curry Vambora Curry Vou abrir pro Curry Abriu pro Curry, só um resultado É só um resultado Vamos lá Vamos lá, Godala Fecha o Kawhi Duas seguidas não vai Ai, droga Toma, Toco Caramba, ninguém vai na bola Dá o Toco E todo mundo sai correndo Como joga direitinho Esse Kawhi Vai, Godala Dá na cara deles, Godala Bela bola Demarcus Cansi Rebote ofensivo, moleque Ah não Não abre Não pode abrir Caramba Marcação toda errada Isso, Curry Bela bola, moleque Só protege Isso Isso 7x7 Jogo pegado Vamos para esse segundo quarto Vai, sim Demarcus Cansi Não vai falar nada Vamos, Cook Isso 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 Pelo amor de Deus Bela bola Foi um passe Pra quem entendeu Isso foi um passe Manvliet Meu Deus Como esse Manvliet Tá jogando nessa série Bela bola Bela bola Shauliviston Isso Caramba Que droga Sergibaca Isso Trabalha essa bola Que bola Shauliviston Meu Deus do céu Como tá jogando muito Belo Tocasso Ah meu Deus Droga Puta Tocasso Que eu dei Droga Ufa Terminou o primeiro tempo Um pontinho de diferença Para o Raptors Jogo pegado Jogo tá bonito Mas Hoje É o que merece Hoje É um jogo bom Um jogo nesse estilo Vamos Golden State Vai Curry Isso Aí Aí é sua Aí é sua Aí é sua moleque Bela bola Bela bola DeMarcus Cousy Vamos Tá indo Sai fora Isso Kawhi se ferrou Ai meu Deus Isso Stephen Curry Tá jogando muito Ah não É que burrice Vai Golden State Vai Golden State Bela bola Esse cara já tá fazendo Marcação dupla no Curry Porque ele tá jogando muito Isso Vai ficar dois Vai Dragon Green Ai Dragon Green Não perde essa bola Caramba Caramba Que momento hein Tô tendo que dobrar a marcação Do Curry Não tô conseguindo nem falar Pro vídeo 6 segundos Ai foi boa a marcação Droga Vai Curry Ai Terminamos o segundo quarto Com o Toronto ganhando por um pontinho Terminamos agora o terceiro quarto Com o Golden State ganhando por um pontinho Agora é o momento Golden State Vamos embora Vamos manter viva essa série Droga Abriu Caramba Toma Abra mais um pouco pra gente Isso Thompson Incomoda o Kawhi Nossa Tá incomodando muito Não foi falta Não foi falta Bela bola Bela bola Bela Dream on Green Tamo vivo Fecha ele Godala Godala marca direitinho O Kawhi Ai Droga Van Vliet Vamos lá Vamos lá time Um minuto Jogo empatado Isso Isso Cook Como tu tá jogando muito Vai Deus do céu Deus do céu O ginásio tá até tremendo Ai Rei feio Droga Erra 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 Gasol Erra Gasol Volta Curry Pelo amor de Deus Não precisa do Curry Enquadra Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Vem Curry Falta nele Vamos lá Meu Deus do céu Agora eu vou entrar no momento Meu Deus do céu Agora eu vou entrar no momento Meu Deus Acertei Caramba Que momento pra errar Bruno Com o Curry ainda Vamos lá Vamos lá Não deixa chutar de 3 Eles não vão pra cima Vão tentar de 3 Fecha Sai Sem afobação Sai fora Cai o larga Sai fora Kawai Ah Fuck Chegou o meu momento 2 a 0 Caramba Marcou certinho Onde eu tinha que correr Afobado demais Vamos para o Overtime Ai Vamos para o Overtime Caramba 31 a 31 Que jogo Que jogo Chuazeiros Ganha uma Sai fora Cai o Larry Sem afobação Vem tranquilo Sem afobação Vai Curry Droga Vai abrir pro Curry Tem certeza que você Vai abrir pro Curry Bem Não é possível Bela bola Curry Caramba Curry Que jogada bem trabalhada Alguém tirou o Curry Do Siaka ali Pelo amor de Deus O Curry não pode ficar com o Siaka Droga Vamos Curry Vai Curry Que isso Faz a falta Que injusto Droga No Kawai ainda Vai Vai errar Errou 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 Vai errar Errou 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 É Chuazeiros Estamos aqui de novo Que momento Um segundo de novo Não vou errar dessa vez Não vou errar dessa vez Eu tô muito Golden State Tô arregando muito Meu Deus do céu E olha Chuazeiros Não queria falar nada Torcida do Golden State Vocês acabam de ser Vice campeões Da NBA E torcedores do Toronto Vocês acabam de ser Campeões Da NBA É o que vai acontecer Hoje Neste jogo 5 Tá gravado É isso Que jogaço Não merece muito like Foi um jogão Merece Foi pau a pau O tempo inteiro Deixa seu like Compartilha pra todo mundo Se tiver jogo 6 A gente se vê Mas como o Chua É evidente Não vai ter jogo 6 Acaba aqui hoje Fechado? Um beijo no coração de todos vocês Tchau